E a pergunta que deixa todo mundo curioso, agora que o update 24H2 já chegou para todo mundo, e muita gente já inclusive fez esse update em seus computadores, a performance dele é melhor, ela é inferior ao 23H2, tem alguma diferença entre eles? Como que ele está funcionando? Você consegue fazer as coisas mais rápido? E uma coisa que eu não vi muitas pessoas mostrando, que são os testes de performance do computador que a gente faz com alguns softwares de benchmark. Será que o update 24H2 é tão superior assim ao 23H2, ou será que eles são basicamente a mesma coisa, só que com alguns recursos novos? É isso que a gente vai ver logo depois da vídeo, então não vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec. Meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec. Não se esqueça de dar um like no vídeo, para dar uma força para o trabalho que eu faço aqui no canal, com muito carinho para todos vocês. Também escreva aqui nos comentários, eu adoro ler os comentários de todos vocês aqui no canal. E se você já for inscrito aqui no canal, quiserem, se puderem me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no Sérgio Tec, considera tornar-se um membro aqui do canal. Aqui por apenas R$2,99 você já vai me ajudar enormemente para que eu possa manter o meu trabalho aqui no canal. E eu também vou colocar a sua foto aqui na tela, junto com esse monte de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, perdão, para mostrar para todo mundo o carinho e essa força enorme que vocês estão dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec. Então, pessoal, desculpa se eu estou meio rouco agora, minha voz está falhando. É o quarto vídeo que eu gravo seguido. Hoje, então, a minha voz está indo para o brejo já. Eu vou até tomar uma água aqui para ver se dá uma melhorada. Que trabalhar com o YouTube é fogo. A gente grava vídeo toda hora, vários vídeos ali por dia. Então, a voz da gente começa a ir para o brejo, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a voz aqui. Não que eu tenha uma voz muito bonita, mas tudo bem. Então, gente, vamos lá. Sem mais delongas, né? Eu estou usando o Update 24H2 aqui já faz algumas horas, tá? Faz umas oito horas, mais ou menos, que eu estou usando aqui. Eu fiz aqui o Update usando aquele método que eu mostrei para vocês no vídeo da quinta-feira. Eu não ia fazer ainda esse Update, tá? Eu ia esperar ele chegar via o Windows Update para mim, mais como as pessoas perguntam sempre. Sérgio, tem esse bug aqui, tem aquele bug ali, como que faz isso aqui? Então, eu preciso ver como que está funcionando para eu poder ajudar as pessoas que têm alguns bugs. Eu, inclusive, já até gravei o vídeo mostrando os bugs que eu encontrei aqui. Eu achei alguns bugs bem chatinhos aqui com esse Update aqui. Mas, agora eu estou vendo também como está a performance dele, né? Então, o vídeo de bugs é um vídeo que eu fiz separado. Esse daqui é só sobre a performance dele. E, usando aí o sistema, quando você vai mesmo usar, você vai abrir o menu, vai entrar em uma pasta, vai editar um arquivo, vai fazer alguma coisa. É nessas horas que você começa a ver como é que está o sistema operacional, né? E nessas horas, realmente, como eu já tinha falado isso em outros vídeos, até quando eu já fui, quando eu usava até o próprio, a versão Insider do 24H2, que eu acredito que a versão Release e Preview é a mesma versão que eles liberaram agora para a gente. Ele é muito bom. Ele, principalmente, a parte que é do explorador de arquivos do Windows. Eu estou meio teimoso com o volume aqui do microfone, que eu dou um tapa nele aqui. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Está funcionando certo. Estou aqui, toda hora, eu dou um tapão aqui no microfone impressionante. A parte que você abre o explorador de arquivos do Windows, você percebe, realmente, que ele é mais eficiente. Quando você tem muitos arquivos dentro de alguma pasta, alguma coisa assim, como arquivos de foto, vídeo, bastante arquivo, você vê que o 24H2, ele nem pisca. Ele abre, assim, quase que instantâneo e ele já carrega para você todos os arquivos. O 24H2, a gente percebia que ele dava uma engasgadinha para ele abrir algumas coisas, sabe? Depois que ele abria, uma vez que ele já arrumava o cache, ele ficava de boa. Mas o 24H2 não, ele já vai lá de primeira, ele já fica legal nisso. Isso eu gostei bastante. A própria Microsoft falou que uma das coisas que ela ia trabalhar bastante para o 24H2 era a parte da navegação dos arquivos. Então, quando você abre o seu explorador de arquivos, ele está bem mais eficiente, que é esse carinha aqui, né? Quando você manda ele, quando você manda ele, no caso aqui, abrir uma pasta aqui, né? Deixa eu até pôr a tela inteira aqui, né? A gente realmente percebe que ele é bem mais eficiente para ele abrir. Além dele ser mais suave, né? Ele está mais fluido. Quando a gente até mexe a própria janelinha dele, a gente percebe que ele é, sim, realmente mais eficiente. Não aquela coisa que vai mudar a sua vida, mas você percebe, sim, que quando você acostuma a usar o 23H2 e você vem para o 24H2, você vê que não é efeito placebo. Realmente, o explorador de arquivos dele, ele é mais eficiente, ele é melhor do que o do 23H2. Então, nisso aqui, o 24H2 tem uma vantagem bem legal. E ele tem outras coisas legais, né? Que quando você tem várias pastas, você consegue pegar só o nome da pasta e você arrasta para cá, né? Nesse caso aqui, ele não vai lá deixar, porque eu estou pegando aqui um tipo de pasta que não faz... Ah, não, 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 para! Eu estou pegando aqui um tipo de negócio que não era para ele, no caso, lá fazer, né? Mas se você, por exemplo, pegar aqui uma pasta aqui, por exemplo, vamos pegar aqui a minha área aqui de trabalho. Eu crio aqui várias pastas aqui. Então, eu criei essa pasta aqui. Dentro dessa aqui, eu vou, no caso, lá fazer outra pastinha aqui. Isso aqui eu vou dar o nome de sei lá o quê. E vou pegar aqui um arquivo, vou criar aqui um arquivo aqui, que eu vou chamar de olá. Fica mais fácil para você poder aí, para você poder movimentar arquivos agora. Então, para você pegar aqui, é só você, no caso, lá mover aqui, para o próprio nome da pasta aqui, que ele já vai aqui para lá. Está vendo? Tem como você fazer isso aqui, que é um recurso que já tinha antigamente no Windows, mas que no 24H2 eles resolveram arrumar para a gente. Isso aqui eu gostei bastante. É uma das coisas que tem aqui no 24H2. Eu já fiz vários vídeos falando sobre os recursos deles aqui. Eu vou ver se eu faço um novo vídeo compiladão, né? Que eu vou pegar certinho, mostrando tudo certinho para vocês, que tem de novidade nele. Mas, a parte que é da estabilidade mesmo, que eu considero que é o mais importante. E isso ele tem. Eu percebi também que as animações dele, elas estão um pouco mais fluídas também. Eu não sei se vocês perceberam isso também. Quando a gente vai, no caso, abrir uma pasta, vai lá minimizar, ele parece que ele tem mais quadros de animação agora. Ele ficou um pouco mais fluído, principalmente o menu iniciar. No vídeo, não sei se dá para vocês perceberem, mas quando você está usando aqui o computador mesmo, você percebe que ele está bem mais fluído do que ele era. Ele não dá aquela engasgadinha para ele abrir o menu, ele está bem mais legalzinho para ele abrir. Ele está mais fluído. A palavra certa é fluidez. E parece que ele tem mais quadros agora. Está passando uma moto barulhentona aqui. Tomara que o microfone tenha filtrado isso. Mas ele tem mais quadros de animação quando você abre o menu iniciar. Essa parte eu achei que ficou bem legal nele. Eu já vi outras pessoas comentando sobre isso também. Eu acredito que não é efeito placebo, porque eu sou bem chato com essas coisas. E eu sempre peguei no pé, principalmente com a animação do menu iniciar. E ele está bem lá bonitinho. Até quando você usa o menu que é aqui do Start Eleven, até ele está um pouco mais fluído quando a gente usa aqui. Então eu acredito que a Microsoft deu alguma mexida nessa parte aí. Mas e na parte de cálculo? Quando você faz um benchmark, será que ele ficou mais rápido? Será que ele ficou mais lento? Eu fiz um teste aqui também. Eu usei o Cinebench e eu usei o CPU-Z para eu fazer o teste de benchmark. Para só fazer um teste simples, assim, por cima mesmo. Só para a gente ter mais ou menos uma base de como que ele ficou. Eu estou com ele aberto aqui. Eu acho que está até aberto aqui. Deixa eu fechar todas essas páginas aqui. Eu vou abrir de novo aqui. Então, eu vou até fazer uma cópia aqui da pasta, que é mais um recurso que chegou para o explorador de arquivos do Windows, que você pode agora duplicar a guia dele. E nessa guia aqui eu vou deixar o 23H2 e nessa outra aqui o 24H2. Eu vou abrir aqui o Cinebench nessa pasta aqui, desse lado aqui, do lado esquerdo, está o Cinebench do 23H2. E do lado esquerdo, e do lado direito, eu vou pegar o Cinebench que é do 24H2. Então, está aqui. Esse aqui é o 24H2 e esse aqui é o 23H2. Eu vou dar um zoom para vocês verem melhor. E vou dar um zoom aqui na imagem também. Eu fiz três testes, está aqui embaixo as três imagens que eu peguei. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem certinho. E eu vou pegar o melhor resultado que eles deram. Então, com o 23H2, a maior pontuação dele foi 20.933, que foi com a build 22.631, que foi a última build do 23H2. E no 24H2, esse aqui foi o menor resultado que ele deu, mas o maior resultado que ele deu, foi esse aqui, 21.050, na build 26.100, é a ponto 1734, se não me falha a memória. Ele fez mais pontos, tá? Pegando o melhor resultado entre os três testes de cada versão, três testes com o 23H2 e três testes com o 24H2, o 24H2 com o Cinebench teve o maior resultado. Mas ele também teve o menor, tá? Se a gente for aqui lá comparar, o menor resultado que o 23H2 teve, foi 28.100, foi 20.800 aqui, ó. Já o 24H2, ó, o menor resultado que ele teve, ó, foi... Cadê aqui, ó? Pega aqui, ó. Foi 20.687. Então, ele conseguiu ser o pior e também o melhor entre os testes, tá? Mas tudo isso fica dentro de uma margenzinha de erro, tá? Mas esse 20.687 é muito mais baixo do que esse valor aqui, ó, que ele conseguiu pegar depois. Então, pode ser que na hora que ele estava fazendo o teste, aí teve que... O antivírus resolveu fazer um update, sei lá, alguma coisa que atrapalhou a performance dele. Mas, de regra geral, ele consegue uma pontuação melhor do que o... Opa, mas hoje tá difícil, né? Ele conseguiu uma pontuação melhor do que o 23H2. Então, é uma coisa legal da gente ter em mente aqui. Já com outro teste, com o... CPU ID, né? Vamos lá pra ele aqui. Que é o CPU-Z, né? Aqui, na verdade, ó. Vamos abrir aqui, ó. Aba da esquerda é o 23H2. Aba da direita é o 24H2. Então, vamos lá. Já no CPU-Z, o resultado foi melhor pro... Pro... Pro 23H2. Eu vou, de novo, aqui, pegar o melhor resultado dele, ó. 5, 7, 1, 5, 6, 8, 5, 6, 7. O melhor resultado dele foi esse daqui, ó. 5, 7, 1, pro single-core, né? Pro quando ele faz o teste com um único núcleo. E quando ele testa todos os núcleos da CPU, ele marcou 9.199. O 24H2, vamos ver qual que é o melhor resultado dele. 6, 2, 7, 6, 5, 6, 6, 5, 8. O melhor resultado dele foi esse aqui, ó. Já nesse teste aqui, a gente percebe que o 23H2 teve uma performance superior ao 24H2, né? Então, a gente vê que dependendo do teste que você fizer, dependendo do software, ele ganha com o 23H2 ou ele perde com o 23H2. O 24H2, ele, ele, mais ou menos, ele tem, quando você faz benchmark, a performance dele, ela é muito parecida. E aí, você pergunta pra mim, tá, Sérgio? Então, a gente, quando olha esses números, vê que eles são muito parecidos. Então, por que que as pessoas falam que o 24H2 é mais rápido, então? Se a gente tá vendo aqui na matemática, aqui nos testes mesmo, que ele não é tão diferente assim do 23H2. Então, a diferença, gente, é que ele é mais otimizado. E é isso que você percebe quando você usa o sistema operacional. O 24H2 foi um update que a Microsoft passou um ano desenvolvendo. Justamente pra que ele ficasse melhor, pra que ele ficasse estável. O 24H2, se você for pensar bem, ele é como a Microsoft queria que o Windows 11 fosse no lançamento dele há 3 anos. Então, esse daqui, que é realmente o Windows 11, com todas as coisas que ela queria colocar, todos os recursos novos que ela queria colocar, é esse update aqui que é essa versão. Então, é por causa disso que a gente, quando usa, a gente percebe que ele realmente tem uma performance superior, né? Então, ele usa, quando você olha os recursos que o seu computador tem, quando você olha aqui no gerenciador, né? De tarefas, cadê ele aqui? Deixa eu abri ele aqui. Quando a gente olha nele aqui, né? A gente percebe que ele tem a... Vamos lá. Que ele tem... O jeito que ele usa o processador, o jeito que ele vai usar memória, o jeito que ele usa os HDs, os seus SSDs, a placa de vídeo. Então, o jeito que ele trabalha com isso, o jeito que ele distribui os recursos de CPU, de memória, é isso que faz com que ele fique mais estável. Por exemplo, quando você vai abrir ali o explorador lá de arquivos e você abre várias pastas, ele consegue já lá, ele consegue já deixar um pouco lá de recurso reservado para cada aba. Então, quando você faz a mudança de aba, troca de pasta, quando você entra em uma pasta que você já tinha entrado antes, ele meio que já sabe mais ou menos as coisas que tem ali para ele ter um cache separado para isso, para ele já poder ir otimizando as coisas para você. Então, é por causa disso que você tem a impressão de que ele é mais rápido do que o 23H2. Mas, na verdade, ele é mais otimizado, porque o sistema operacional mesmo, ele é basicamente a mesma coisa. Para jogos, eu ouvi muita gente falando que a performance dele é realmente melhor para jogos, tá? Agora que ele foi lançado, agora no começo dele, os jogos vão ter que ser, todos eles vão ter que ser atualizados para o 24H2. Tanto que tem até jogos que não abrem nele direito, que dão pau. Eu tenho um jogo aqui que chama Tiny Glade, que ele não abre nele. No 24H2 eu não consigo jogar, ele não abre, ele bugou. Ele vai ser atualizado para o 24H2. E mesmo os jogos que já funcionam perfeitamente nele, com o tempo os fabricantes vão lançando patches, updates, para otimizar para esse sistema operacional. Apesar dele ter o mesmo desse, no caso aqui, no caso o Windows, ter o mesmo nome, né? Windows 11, ele é como se fosse um novo sistema operacional, tá? Ele tem muita coisa a mais, ele tem muitos recursos a mais, muita otimização a mais, que faz ele ser diferente do 23H2. Você vai perceber quando você começar a usá-lo. Eu recomendo que você faça o update agora. Eu estou gravando o vídeo no dia 4 de outubro de 2024. Olha bem a data aí. Se você estiver vendo o vídeo no futuro, né? Então a recomendação é obviamente diferente, né? Eu recomendo que você ainda assim aguarde mais uns 10, 15 dias para você fazer o update para essa versão aqui. Que pode ser que você tenha algum software, algum jogo, alguma coisa que ainda precisa ter um update para funcionar legal nele, tá? Então é melhor a gente esperar um pouquinho para fazer esse update. Eu mesmo não ia fazer esse update agora. Eu ia esperar que ele chegasse via o Windows Update. Eu fiz esse upgrade aqui usando a ISO do Windows 11 e 24H2. Mas espera que ele chegue via o Windows Update, porque aí você já vai ter mais correções que são de bugs. Por exemplo, quando eu estou gravando aqui esse vídeo aqui, saiu aqui um update cumulativo aqui. Outubro de 2024, tá? Saiu aqui, ó. Ou... Bom, aqui é setembro, né? Aqui de 2024, né? Mas ele colocou aqui, ó. Versão 24H2. Ele está colocando aqui um update cumulativo para ele, ó. Que é o KB504-3178. Inclusive é o mesmo número lá do update que eu já tinha feito na versão 23H2. Eu tenho até um vídeo falando sobre ela, né? Não sei o que que é, né? Eu vou depois dar aqui o boot aqui. Para ver o que que está acontecendo. Mas é sempre isso. Chegou a versão nova do Windows. Principalmente quando é a versão anual dele, que é o update anual dele. Então a gente tem que dar um tempinho para eles irem corrigindo algumas coisas no meio do caminho. Que sempre tem aqueles tropeços, tá bom, pessoal? Mas, realmente, o sistema, ele é melhor, ele é mais estável, ele é mais bonito também em algumas partes. Principalmente na parte que é de animações dele. Ele tem umas animações bem mais legais e de personalização também, né? De mouse, para você configurar a seta do mouse. O tipo lá de sensor que você tiver no mouse. Dá para você colocar negócios que são os RGB do mouse. Isso já tinha no 23H2, mas no 24H2, isso foi no caso da melhorado, né? Ele tem várias coisas mais legais que eu vou depois fazer um vídeo dedicado só sobre isso. Mas eu quis fazer esse vídeo aqui que eu pensei que ia ser rápido, mas acabou ficando grande, né? Para mostrar para vocês qual que é a experiência que o usuário médio vai ter na hora que ele estiver usando o sistema operacional dele. E chegar para ele o update via o Windows Update e ele fizer esse update. Na parte que é de erros, bugs, coisas assim, para vocês ficarem sabendo. Tem um vídeo que eu fiz separado também, falando só sobre os bugs que eu enfrentei com esse update aqui. Eu tive vários bugs e eu também vou colocar um vídeo que provavelmente vai sair antes desse daqui, para vocês verem antes e depois eu posto esse daqui. Mas é isso que eu tenho até o presente, momento de experiência com o 24H2 na versão final. E eu continuo com a minha recomendação, é espere uns 10, 15 dias para você migrar para essa versão aqui. Eu só migrei agora mesmo para poder fazer os testes para vocês, porque por mim eu ainda iria esperar mais uns 10, 15 dias para fazer esse update aqui, porque aí eu não teria os bugs que eu enfrentei até o presente momento. Então pessoal, eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para você de alguma maneira. Escreve depois de baixo aqui nos comentários, se vocês tiveram bugs, as coisas que aconteceram com vocês quando vocês fizeram esse update aqui. E também se vocês vão seguir o meu conselho, vão esperar uns 10, 15 dias aí para fazer esse update aí. Então pessoal, se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar uma força para o trabalho que eu faço aqui no canal, com tanto carinho para todos vocês. Se você já for inscrito aqui no canal, considera tornar-se um membro aqui do Sérgio Tech, depois eu vou fazer uma questão enorme de colocar o teu nome e a tua foto aqui na tela, junto com esse monte de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho, a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech, tá bom pessoal? Eu posto vídeo no canal todos os dias, às 11 horas da manhã, e eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam aqui no próximo vídeo, que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã. Então pessoal, um abraço para todos vocês, espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus e eu vejo vocês daqui a pouquinho no vídeo das 11 horas da manhã. Tchau, tchau pessoal!